Aeroportos do Brasil vão restringir a entrada de estrangeiros vindos de países como Coreia do Sul, Japão e União Europeia. As fronteiras terrestres também estão fechadas para países da América do Sul. E veja também, novo protocolo do SUS que agiliza atendimento em casos suspeitos do coronavírus será implantado em regiões que já tem transmissão comunitária da doença. Hoje é sexta-feira, 20 de março. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Depois de fechar a fronteira com países da América do Sul por via terrestre, o Brasil também vai restringir a entrada de estrangeiros por aeroportos. Quem conta os detalhes para a gente é o repórter Glauco de Queiroz. Oi, Glauco. Bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Ontem o governo federal determinou a restrição da entrada de estrangeiros no Brasil é por aeroportos vindos dos seguintes países. China, membros da União Europeia, Islândia, Noruega, Suíça, Reino Unido, Irlanda do Norte, Austrália, Japão, Malásia e Coreia do Sul. A medida foi recomendada pela Anvisa para evitar a proliferação e o contágio do novo coronavírus no país. Agora, em relação à instalação do estado de calamidade pública no Brasil. Os senadores do Senado Federal devem votar, ainda hoje, nesta manhã, o decreto presidencial nesse sentido. A votação será remota, ou seja, pela internet. Os senadores vão debater e também votar utilizando ou o celular ou o computador. Essa medida foi necessária para evitar a aglomeração dos parlamentares em plenário. Quanto a essa medida, ela foi proposta para que o governo tenha permissão de fazer gastos além do previsto na meta fiscal para este ano. E liberando, sim, recursos para serem utilizados em ações de combate à crise provocada pelo coronavírus no país. Em relação à agenda do presidente Jair Bolsonaro para hoje, ele tem dois compromissos no Palácio do Planalto. Primeiro, o encontro com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e na sequência, com o ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho. Renato, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E turistas brasileiros que estão retidos em Lima e em Cusco, no Peru, retornam hoje ao Brasil. A repórter Luciana Collares de Holanda tem as informações. A Embaixada do Brasil em Lima coordena a operação no local em conjunto com a Latam e a Gol. Os 622 turistas brasileiros que estão retidos na capital peruana e em Cusco, também no Peru, vão ser trazidos de volta nesta sexta-feira. Esta é a primeira de uma série de ações coordenadas pelo Ministério do Turismo para repatriar brasileiros que estão em outros países durante a pandemia do novo coronavírus. Pelas redes sociais, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, comentou a repatriação desses brasileiros. E eu quero aqui publicamente agradecer a sensibilidade e a ajuda da empresa aérea Latam, a toda a sua diretoria que tem nos ajudado nessa missão. Quero também dizer que em outras partes do mundo, como o exemplo Portugal, Marrocos e outros, temos também irmãos brasileiros aguardando a repatriação. O trabalho, ele continua sendo feito e será incensante até que cada um dos brasileiros esteja em segurança no nosso território nacional. E o governo federal mandou fechar as fronteiras terrestres do Brasil com países da América do Sul. Luana Karen tem os detalhes. As fronteiras terrestres do Brasil vão ficar fechadas por pelo menos 15 dias. E esse prazo pode ser prorrogado. Estão na lista Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru e Suriname. Desde quarta-feira, a fronteira com a Venezuela já está fechada. Por enquanto, ficou de fora apenas o Uruguai, que deve ser alvo de uma portaria a qualquer momento. A medida é mais uma para controlar o avanço do coronavírus e segue recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nesses 15 dias, a entrada de estrangeiros desses países fica proibida, mas o transporte de cargas pode ser feito normalmente. As restrições também não afetam brasileiros natos ou naturalizados. Imigrantes com autorização prévia de residência definitiva no Brasil ou estrangeiros que estejam em missão a serviço de organismo internacional. O Ministério da Saúde atualizou os números da Covid-19 e reforçou a importância do isolamento domiciliar. O Brasil tem 621 casos confirmados do novo coronavírus, com seis mortes. Segundo o Ministério da Saúde, 17 mil testes de detecção da doença já foram distribuídos em todo o país e outros 10 mil serão distribuídos nesta semana. Em coletiva à imprensa, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reforçou a importância do isolamento domiciliar. Nesse momento, é do comportamento coletivo que a gente vai ter um gráfico assim, ou assim, ou assim. Quando a gente fala, está gripado, isolamento domiciliar, está com sintoma, isolamento domiciliar. O ministro também ressaltou a importância dos planos de saúde garantirem, neste momento de epidemia, a ampliação de atendimentos aos usuários. São mais de 10 bi que vão dar liquidez para dentro desse setor condicionado, senhores planos de saúde, aumentar os leitos, aumentar o número de CTI, aumentar o número de testagem, garantir o atendimento para os seus usuários, para que vocês possam também entrar firmemente nos seus planos de contingência. Não é uma epidemia do SUS, não é uma epidemia de São Paulo, não é uma epidemia de Brasília, não é uma epidemia do Acre. É uma possível epidemia nacional. E o Ministério da Saúde divulgou um novo protocolo de atendimento nos postos de saúde. Direto do Rio de Janeiro, Alessandra Lago conta para a gente. Oi Alessandra, bom dia. Oi Renata, bom dia. Nas regiões em que foram identificadas a transmissão comunitária da Covid-19, os postos de saúde vão seguir um novo protocolo. Os pacientes com febre, tosse, dor de garganta ou dificuldade respiratória vão passar por uma triagem rápida e ser encaminhados para salas de isolamento respiratório dentro das unidades para evitar o contágio local. O objetivo é acelerar o atendimento de casos suspeitos e impedir a circulação e o contágio do vírus nesses ambientes. Essa medida prioriza pacientes do grupo de risco, como idosos e portadores de doenças crônicas e autoimunes, além de gestantes e mulheres no pós-parto. Pacientes que apresentem sintomas graves ou que atenam ao grupo de risco serão estabilizados e encaminhados para a rede hospitalar. Renata. Tá certo, Alessandra. Obrigada pelas suas informações. O governo planeja pagar os primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador quando estiver com o coronavírus. Pela lei, esse período seria pago pela empresa. A medida foi anunciada nesta quinta-feira. Uma série de medidas foram anunciadas para beneficiários do INSS. As agências vão continuar funcionando em regime de plantão, mas o governo ressaltou que os beneficiários devem evitar sair de casa para ir até esses locais. O idoso evitar a agência, se ele quiser que um terceiro faça o seu saque, normalmente ele teria que fazer a validação da procuração pública no INSS. Então, temporariamente, está suspensa essa exigência. O procurador poderá ir diretamente no banco sacar o recurso sem precisar a verbação no INSS dessa procuração. Atualmente, 90 dos 96 serviços do INSS podem ser requeridos via remota pelo canal 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. Entre as ações anunciadas está a concessão de benefícios sem a necessidade de perícia médica presencial. O segurado vai poder enviar um atestado médico através do aplicativo Meu INSS, que será analisado pelos peritos remotamente. Para a concessão do BPC, o benefício de prestação continuada, o governo propõe a simplificação das análises, que serão totalmente virtuais. Enquanto a análise não for concluída, o beneficiário terá direito a um adiantamento para ajudar nesse momento de crise. Nós abreviaremos essas análises para que possamos ganhar tempo e eficiência e concederemos para todos, dentro de uma análise do INSS, um valor específico de adiantamento para que a pessoa, mesmo aquela que esteja na fila, possam receber algum valor nesse momento de crise e evitando que nós tenhamos uma fila muito grande. Com isso, nós conseguiremos zerar a fila. O Ministério da Economia também anunciou um auxílio para os trabalhadores vulneráveis que tiverem a jornada e o salário reduzidos por causa da crise econômica causada pelo coronavírus. Essas pessoas poderão receber 25% do que teriam direito a receber, caso requeressem o seguro-desemprego. Nós estamos falando com essa medida de um público de 11 milhões de trabalhadores que seriam beneficiados e um total de 10 bilhões de reais para três parcelas de 250 reais ao longo dos meses agora maiores de crise. O Ministério da Educação autorizou a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais. A repórter Caroline Blaut mostra agora para a gente. Assim como muita gente está fazendo o chamado home office ou teletrabalho, como é conhecido, agora alunos de 110 universidades e institutos federais de educação também poderão estudar sem sair de casa. A medida vale também para o Colégio Pedro II, Instituto Nacional de Educação de Surdos, Instituto Benjamin Constant e universidades e faculdades privadas. O ensino à distância fica autorizado por 30 dias e pode ser prorrogado. As instituições interessadas em adotar a modalidade à distância precisam entrar em contato com o MEC em até 15 dias. Eu vou conversar agora com a Nicole Xavier, estudante de mestrado da Universidade de Brasília. Oi, Nicole. Obrigada por nos atender. Essa medida deixou você mais tranquila para fazer o seu isolamento para o coronavírus sem comprometer o seu semestre? Acho que sim. Acho que foi uma decisão bastante interessante de não simplesmente cancelar o semestre, mas sim tentar utilizar das plataformas, da tecnologia e de certa forma levar adiante o semestre, ainda que não da melhor forma, mas sim, acho que é uma forma interessante. Pelas redes sociais, o ministro da Educação, Abraham Weitraub, comentou a medida e garantiu que as instituições terão recursos técnicos para viabilizar o ensino à distância. Estamos disponibilizando, por instituição, 15 salas de aulas virtuais. Cada sala de aula com capacidade para 75 alunos ao mesmo tempo. Multiplicando tudo isso, são 120 mil alunos por hora que nós conseguiremos atender. O ministro também conversou por telefone com nossa equipe e disse que o MEC estuda ainda a possibilidade de estender o ensino à distância aos ensinos médio e fundamental. Segundo Weitraub, a única exceção são os estudantes da área de saúde que devem continuar com os cursos presenciais. A gente está pedindo para os estudantes voltarem e nós reabrirmos os departamentos de saúde nas carreiras de medicina, enfermagem, farmacologia. E esses estudantes, principalmente no final do curso, eles podem ajudar nos hospitais, até mesmo nas farmácias, impostos de saúde. É isso, o Brasil em Dia termina aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Boa sexta-feira para você, tchau, tchau.